Legal. E por que que se deu a sua saída do Corinthians? O que que aconteceu? Como é que foi essa proposta? Não, eu... Teve alguma briga aí? Casca, eu nunca quis sair do clube. Eu sempre deixei claro isso e... E eu fico pensando hoje, né? Se eu continuo, será que a torcida não forçaria a renovação de contrato? Eu não digo forçar por... Mas foi rescisão ou você... Não, foi rescisão porque o clube não queria mais. O clube me chamaram na sala, como a gente tá aqui nesse bate-papo. Edu, Roberto... Edu, Roberto... Mas era o Tite ainda ou já era humano? Era o Tite, era o Tite. Eu não sei se era o Duílio que tava, eu não lembro quem que era. Eu não lembro. Eu sei que tinha... Eu sei que foi o Edu que... Que falou, né? Que conduziu a situação e falou que o presidente não queria renovar meu contrato. Eu falei, obrigado, então... Na época era o Roberto. Não, era o Mário Gobi. Mário Gobi. O Roberto tava na sala. Eu falei, cara, então obrigado, eu vou embora. Só que existe coisas no futebol que o torcedor precisa entender. Precisava sair alguém pro Kleber chegar. Entendi. E esse alguém que tava acabando o contrato era o Chicão. Eu sempre falei que eu não queria sair. E não teve briga com ninguém. Hoje fiquei chateado na hora, tudo. Entendo o clube, a posição do clube também. Mas se eu, de repente, eu continuo, o Cascão... Eu tinha moral com a torcida e respeito. A torcida poderia forçar a minha renovação de contrato. Se eu tivesse jogando bem, óbvio. Mas você tá, tanto que meses depois você foi campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo. Pois é, então assim, eu tava bem ainda. Tanto que eu fiz um jogo com o Gil e fui o melhor em campo. Eu e o Gil em Goiânia. Você só jogou um jogo com o Gil? Um jogo só e fui o melhor em campo. E aí depois teve essa reunião. Obrigado, tchau. Falei, tá bom, vida que segue. Tem muitas pessoas que acham que eu quis sair do clube. Não quis sair, nunca quis sair do clube. Olha o corte aí. E aí depois, é isso mesmo. E é verdade, isso eu já falei outras vezes. E aí me chamaram na sala, obrigado, depois de você conquistar oito títulos, 247 jogos, seu segundo zagueiro com mais gols. Me trataram assim, falei, obrigado, tá bom, paciência, vou embora. E aí tem um detalhe, eu tinha a proposta do Flamengo na mão. Já tinha. É, quando eles falam isso, meu telefone toca, Flamengo... E aí? A vida nossa de atleta é feita de decisões. Mas, se eu não vou pro Flamengo, eu posso correr o risco de chegar no final do ano a mesma coisa e ele, obrigado, tchau. Eu fico sem jogar no Flamengo e não tem mais contrato com o Corinthians. Você tem uma família envolvida, uma galera que depende de você. É lógico, não era só o Chicão, não era só o Chicão, tinha outras coisas. Então, foi isso que aconteceu e aí fui pro Flamengo. Eu tenho uma gratidão enorme pelo Flamengo, porque me recebeu de braços abertos, fui campeão da Copa do Brasil, cheguei na minha estreia, fiz gol, depois campeonato carioca, Taça Rio, ganhamos os títulos lá, quase chegamos na final de 2014 também, que nós perdemos pro Atlético Mineiro na semifinal com o Flamengo. Então, assim, no Corinthians, realmente, foi uma questão da diretoria que não quis mais, porque tinha outro cara que tava chegando.